A sua benção meu pai, em 1951 nascia o seu Heriberto Monsleite e hoje ele completa 72 anos de idade, 72 anos de história, muitas histórias para contar, só tenho 3 lindos netos, netas né, e 2 filhos, eu não consigo, sou muito emotivo para falar, mas eu tenho só que agradecer a Pai do Céu por ter deixado o Senhor comigo em 72 anos de idade, muitos amigos meus não tiveram essa oportunidade de ter o Pai ao lado, e eu venho aqui agradecer o Senhor meu pai, com mais um ano de vida, Deus abençoe o Senhor, abençoe, abençoe todos que estão ao nosso redor, e que possamos ser mais juntos, mais unidos, com mais conversas descontraídas, com mais diálogo, é isso que eu desejo muito, para a gente, mais conversa e mais amizade, eu oro todas as vezes para o Pai do Céu para me dar isso, ao Senhor, e ter mais tempo com o Senhor aqui na terra, tempo saudável, tempo que a gente possa conversar e dar gargalhadas, risos, conversas fiadas, é disso que eu desejo, que Deus abençoe o Senhor novamente, que Deus abençoe a mim e toda a nossa família, é isso que eu desejo para o Senhor, com os seus 72 anos de idade, beijo.